Mundial de clubes no Marrocos, entre os dias 1º e 11 de fevereiro. E tem a Supercopa do Brasil também contra o Palmeiras, que por enquanto está programada por dia 28 de janeiro. Tem tudo na Renato, Libertadores e Copa do Brasil, é isso que dá. Agora, o Vitor Pereira vai ter só um mês de trabalho. Mas é para quem que o Corinthians vai torcer para quem, hein, no Palmeiras e Flamengo agora? Contra o Vitor Pereira ou contra o Flamengo? Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, é. Ou contra o Palmeiras, isso. Ou contra o Vitor Pereira. É, eu acho que contra o Palmeiras. Eu acho que está indo no peso ali, o peso é maior contra o Palmeiras. Salve, salve, nação. Saudações, o Brunegra. Separei aqui um corte do programa Wall News Esporte, do canal Wall Esporte, canal aqui do YouTube. Já vou dar os créditos de vídeo para eles. Link na descrição aqui do nosso vídeo do canal Wall Esporte. Galera, todos nós sabemos que o Mengão tem uma maratona de jogos agora em janeiro e fevereiro. Com Mundial de Clubes, com Recopa e com Supercopa do Brasil, cara. E o Vitor Pereira tem essa missão, né? Vamos ver, então, o que os comentaristas do Wall falaram de Vitor Pereira e também do nosso Flamengo. Já quero convidar você, que é flamenguista, a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar aquele like. E, cara, deixa o sininho ativado para você não perder nada. Tudo que a imprensa fala aqui do nosso Flamengo, eu trago para você ficar bem informado, tá bom? Bom, isso aqui é Flamengo e vamos lá, sem perder tempo, ver aqui este vídeo top. Simbora! Bom, vamos seguir, Renato. Vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo tem uma maratona aí pela frente, né? A Comebol confirmou as datas da Recopa Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle nos dias 21 e 28 de fevereiro, são duas terças-feiras, joga a volta em casa. Está puxado, o Flamengo vai ter uma maratona logo no começo do ano e tiveram que fazer até uma reengenharia para conseguir organizar todas essas datas, né? Mas ficou definido. Mundial de Clubes no Marrocos, entre os dias 1º e 11 de fevereiro. E tem a Supercopa do Brasil também contra o Palmeiras, que por enquanto está programada por dia 28 de janeiro. Ganha tudo, né, Renato? Libertadores e Copa do Brasil, é isso que dá. Agora, o Vitor Pereira vai ter só um mês de trabalho, a gente tem que lembrar a forma como ele saiu do Corinthians, ele tem contrato ainda até 31 de dezembro. Então, só pode começar a trabalhar de fato com a mão na massa em janeiro, vai ser pouco tempo, Renato. Vai ter menos de um mês, na verdade, né, Luiz? Se a gente for olhar, ele só vai assumir no Flamengo no dia 2. A Supercopa do Brasil já é no dia 28. Ou seja, ele vai ter 25, 26 dias de trabalho aí, até o primeiro confronto, que já é um confronto chatinho para ele perder, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo são os dois grandes protagonistas do futebol continental sul-americano, né? Basta lembrar que o Palmeiras ganhou, dos últimos quatro anos, dois para o Flamengo e dois para o Palmeiras. Então, eles são os donos da América do Sul. E disputam aqui no Campeonato Brasileiro também, Palmeiras atual campeão brasileiro, Flamengo bicampeão em 2019, 2020. Então, já é um joguinho meio chato. Eu espero que o Vitor Pereira tenha a sapiência de não mexer nesse time logo de cara. Porque se ele começar a querer inventar, a querer fazer um pouco de jogo posicional no ataque e outras coisas dessas, o perigo é desandar esse Flamengo. Que bem, é o maior, acabou a temporada. Nem acabou tão bem nas últimas rodadas do Brasileiro. Mas, a temporada como um todo foi excepcional, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, não há muito o que mexer. O time é aquele ali. O Vitor Pereira vai ter que ter a sapiência que nem o Domenech Torren, nem o Paulo Sousa tiveram. Os dois meteram as pés pelas mãos. Porque quiseram botar o Flamengo para jogar da maneira deles, esquecendo que o Flamengo já tinha uma maneira de jogar. Esse time do Flamengo atual, que o Dorival conseguiu finalmente juntar o Pedro e o Gabigol, ele precisa, pelo menos no início da temporada, jogar assim. Depois, aos poucos, é natural. Se o Vitor Pereira conseguir bons resultados, porque isso aí já vai ser um vestibular, hein, Luiz? Eu vou te dizer. Se por acaso, como o Robo Negro, bom Robo Negro, eu vou bater na madeira. Já bati na madeira. Se perde a Supercopa do Brasil. O Mundial. O Mundial é até aceitável que perca, desde que faça um bom papel. E a Recopa Sul-Americana, o Vitor Pereira já começa a temporada com a cabeça na guilhotina. Então, ele vai ter que ter muita paciência para começar a botar as ideias dele nesse time. E outra coisa, né? O Flamengo, o Marcos Braz, pouco antes da final da Libertadores, o Marcos Braz deu uma daquelas entrevistas bombásticas, dizendo que o Flamengo teria pelo menos três reforços para jogar o Mundial, sendo que um deles de nível top do mundo. O Flamengo não contratou ninguém até agora. Pelo contrário, o Flamengo continuou rigorosamente com o mesmo elenco, perdeu o Rodinei, o Gerson está naquela novela Vai e Não Vai, e o tal reforço top mundial nunca mais se discutiu. É uma situação meio perigosa, eu diria, no mínimo. É, está vivendo essa expectativa pelo Gerson, mas até agora não evoluiu, nada se concretizou. O Marcel, como o Renato bem falou, é uma prova de fogo logo no início, com competições importantes. O calendário pode ser uma complicação, e eu fico pensando também, e vocês me digam, o jeito que ele saiu do Corinthians, gera uma pressãozinha a mais ou não tem nada a ver, não influencia nada, o Flamengo não está preocupado com isso? Não, Luiz, eu acho que não gera uma pressão nele no Flamengo, né? Se fosse um Flamengo e Corinthians agora, logo no dia 28 de janeiro, numa Supercopa... Mas é para quem que o Corinthians vai torcer para quem, hein, no Palmeiras e Flamengo agora? Contra o Vitor Pereira ou contra o Flamengo? Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, é. Ou contra o Palmeiras, isso? Contra o Palmeiras. Ou contra o Vitor Pereira? É, eu acho que contra o Palmeiras, eu acho que ainda no peso ali, o peso é maior contra o Palmeiras. Mas eu acho que no Flamengo ele vai começar o trabalho, sem essa pressão de, ah, deixei o Corinthians, isso aí, acho que a gente vai conversar mais para frente. E se o trabalho dele começar com alguns tropeços ali no Flamengo? O calendário é complicado, mas por outro lado, né? Vem do lado do Renato aí que ele pode começar na guilhotina. Por outro lado, se ele ganha do Palmeiras, se ele faz um Mundial muito bom, né? Enfim, não é obrigação ganhar o Mundial, não é obrigação ganhar do Real Madrid, mas se você consegue chegar na final ali contra o Real Madrid, joga bem, pressiona, eventualmente ganha, o cara já tem um início de temporada aí como ídolo. Enfim, como o cara já crava aí, depois joga contra o Independiente Del Valle também, o cara pode ter três títulos aí numa sequência de um mês e meio, que daria para ele uma condição de trabalho sensacional para continuar a temporada. Eu acho que isso que ele está pensando, e eu acho que justamente por isso ele não vai ser malu de querer mudar muito do que o Flamengo veio do ano passado, o Flamengo mantém uma base aí, que ele tem que realmente continuar mais ou menos o que estava sendo feito. E depois desses três campeonatos, aí sim, ele começa a colocar a mão dele ali para o Copa do Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Copa Libertadores. Mas nesse começo, se ele realmente quiser ser competitivo, ele tem que realmente manter o topo ali do que o Dorival veio fazer no ano passado. São os dois lados da mesma moeda, pode gerar uma pressão, mas também pode ser bem positivo, e não acho que ele vai ser doido de mudar tudo, não. Ele já conhece futebol brasileiro, já sabe a pressão que é treinar um time grande. Enfim, a gente viu com o Dorival, né, Renato, que o Flamengo se ajeitou muito, fez uma grande temporada, mas no fim teve uma quedinha mesmo, especialmente nas duas finais. Vamos ver se retoma a campanha que estava sendo feita antes. É, o Flamengo, eu acho, nas finais eu nem acho que tenha tido uma queda. O Flamengo não jogou espetacularmente nas finais, mas ele ganhou. E aí é aquela velha história, final não se joga, final se ganha. O Flamengo ganhou as duas finais, né, então, bem ou mal, ali não há muito o que reclamar. Agora, a queda foi no Campeonato Brasileiro, e que foi exatamente o que derrubou o Dorival. Porque não era, ah, perdeu os jogos, não, o problema não era esse, o problema é que o Flamengo, depois que ganhou a Libertadores, virou uma bagunça. Uma bagunça. Já na zona mista, pós-vitória na Libertadores, o Gabrigol anunciou que estava entrando de férias, e que o... Como era o nome, meu Deus? Fugiu agora o nome do atacante garoto. Por isso que ele caiu. Mateusão. Mateusão ia ser o titular. O que mostrou uma bagunça generalizada no departamento de futebol. Culpa do Dorival e do Marcos Braz. Mas como o Marcos Braz não cai, caiu o Dorival. Porque o Dorival não soube manter a história, os jogadores fizeram o que bem quiseram, né, entraram de férias todos, depois resolveram todos voltar para a festa da despedida dos Diegos, e ainda conseguiram perder do Havaí no Maracanã. Então, esse problema aí, vamos assim dizer, do desmando do Flamengo, depois da conquista da Libertadores, foi o que acabou derrubando o Dorival. Se o Flamengo tivesse feito uma campanha normal nos quatro últimos jogos, e principalmente se tivesse... Peraí que eu estou tendo uma convidada especial aqui. O que você quer, Pina? É mole? Ai, você tem o que ela chama, Renato? Pina, Pina. Pina. Minha vira latinha, Pina, resolveu vir aqui me dar um beijo durante a live. Mas, enfim... Participar da nossa live. Exatamente. Mas, enfim... Ali o Dorival se perdeu. Ali ele se perdeu, e surgiu a história do Vitor Pereira. Porque eu acho que se não tivesse surgido a oportunidade de contratar o Vitor Pereira, talvez o Flamengo não tivesse demitido o Dorival. Eu acho que ali, quando surgiu aquela história, olha, o empresário chegou e disse, olha, o Vitor Pereira aceitaria conversar e tal coisa. Eu acho que aí puseram os dois nomes na balança, não, esse aqui é melhor que esse. Então vamos mandar embora o Dorival, numa situação quase inédita, né? Um treinador, se imaginar que um treinador ganha a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano e é demitido. Quer dizer, não é nem demitido, não renova o contrato dele. Eu não me lembro da história do futebol brasileiro de um treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil ter sido dispensado. Mas acho que foi isso aí. Foi um pouco a perda do comando e o surgimento do Vitor Pereira no mercado. Aí juntaram as duas coisas e acabou se tomando essa decisão. Em relação ao Vitor Pereira, o Marcel tem razão. Se ele conseguir ganhar dois desses três títulos e fizer um bom papel no Mundial, se ele ganhar o Mundial, se ele ganhar o Mundial, todos os pecados serão perdidos. Aí acabou. Aí é o seguinte, se ele ganhar o Mundial, esquece, né? O Flamengo vai agradecer ao Corinthians, enfim, aí é festa na floresta. Mas eu acho que tem problema no calendário, né? O Real Madrid está em plena temporada. O Flamengo não. O Flamengo vai iniciar uma temporada. Os jogadores vão chegar para treinar com quase dois meses de férias. Porque eles pararam lá na Libertadores. Entendeu? Então, esse tempo aí, vai dar tempo de fazer uma pré-temporada e botar o time na ponta dos cascos? Tem que dar. É complicado, porque geralmente você tem a pré-temporada e depois você começa a jogar aquela época em que as pernas estão pesadas. Enfim, ficou um pouco mais difícil para o Flamengo em relação a essa coisa do Mundial. Mas a Supercopa e a Recopa Sul-Americana é em igualdade de condições. O Palmeiras também acabou a temporada na mesma época. O Independiente del Valle e Ile. Aí já são os jogos que o Flamengo tem que jogar bem. Tem que jogar no mínimo no nível dos rivais. Vamos ver. Vai ser interessante. E no meio dessa história toda ainda tem o raio do Carioquinha. Ainda tem jogo do Carioquinha. Não tem que estudar o Dax, não sei lá o quê. Olha que bagunça. Temos treino. É, vai ser agitado. Vai ser intenso. Mas você sabe que Mundial no Marrocos para time brasileiro não é muito legal não, né, Renato? Em 2013 eu estava lá. Vamos lá então, galera. É o seguinte. A leitura do Renato Maurício Prado é a mesma leitura que eu fiz. O Flamengo venceu jogando mais ou menos, jogando mal a Copa do Brasil e também a Libertadores. Mas o importante é vencer. Somos gratos a isso, né? Ficamos muito felizes com as vitórias da Copa do Brasil e também da Libertadores. Cara, um excelente resultado, né? O resultado que importa no futebol, não é? Então, nota 10, Dorival. Você está de parabéns pelo projeto. Agora, depois que acabou a Libertadores, faltavam quatro jogos para terminar a temporada, para terminar o Campeonato Brasileiro. Pegamos o Corinthians em casa e perdemos. Pegamos o Curitiba fora e perdemos. Pegamos o Juventude e empatamos com o Lanterninha. Na despedida em casa contra o Havaí, o Flamengo perdeu, cara, para o Havaí que lutava para não cair. Olha só, aquele jogo da despedida dos Diegos, a gente perdeu. Vocês se lembram, né? Faz pouco tempo dá para lembrar. E a falta de comando, a desordem, a bagunça era tão grande no Flamengo que, igual o Renato falou, o Gabigol, depois que venceu a Libertadores, ele auto se deu férias. Cara, isso não pode acontecer. O Flamengo é um clube gigante. Então, galera, não é porque o Gabigol é ídolo que ele pode chegar ali na final da Libertadores e se dá férias. Falar, eu estou de férias. Como assim? Faltavam quatro jogos. E a diretoria do Flamengo percebeu isso. Cara, olha só que final melancólico, que vexame que o Flamengo fez nessa final de temporada, nesses quatro jogos de Campeonato Brasileiro. Foi aí que o Dorival Júnior caiu, galera. E eu penso igual o Renato Maurício Prado. O Dorival caiu no Campeonato Brasileiro, conquistando um pontinho só nos últimos quatro jogos e com essa desordem, com essa bagunça que virou o Flamengo. A partir do momento que o Vitor Pereira está livre, o empresário procura o Flamengo, o Flamengo procura o empresário para se informar. E daí o Vitor Pereira vai voltar para Portugal? Vai ficar por aqui? Será que ele toparia conversar com a gente? Será que ele aceitaria uma proposta? E aconteceu, o cara aceitou a proposta e a gente sabe que o Vitor Pereira é melhor técnico que o Dorival Júnior, né? Apesar que o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Mas olha só o elenco que ele tinha na mão, né? Tinha que ganhar, tinha a obrigação de ganhar, né, galera? E já o Vitor Pereira no Corinthians fez milagre, cara, chegando na final da Copa do Brasil com o Flamengo, né? Passou do jeito que passou pelo Atlético Goianiense, né? Tinha perdido lá, ganhou na Arena do Corinthians. Depois eliminou o Fluminense da forma que eliminou, né? Fez 3x1, 3x0, não me lembro agora, jogando na Arena do Corinthians também. E em boa parte do Campeonato Brasileiro, ele liderou com o Corinthians. Ou seja, o trabalho dele foi bom. Eu intitulo como bom o trabalho do Vitor Pereira na frente do Corinthians. E o trabalho do Dorival Júnior foi bom sim, cara. Não foi ruim, não. Foi bom. O que aconteceu foi na reta final do Campeonato Brasileiro que virou bagunça, né? Ganhamos a Copa do Brasil e Libertadores e depois virou bagunça. E por isso que eu acho que ele caiu. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri